O microfone não tá funcionando agora Salles, meu Deus Como você pode deixar uma coisa dessa? Salles, você é a influência Da nova geração querer uma tatuagem Salles, o mundo está se acabando E você não vem a público Ter uma opinião pública Pro seu público Que triste Crianças, Salles Estão se tatuando E você não se posiciona sobre Você não fala, Salles Salles, você é um monstro Caso você não esteja acompanhando a gente lá no Instagram A gente tá de mudança E claro que a gente vai gravar toda essa loucura Aqui pro canal também Então se você não é inscrito ainda, se inscreve Mas antes de falar de mudança Eu vim falar pra vocês Gente, pelo amor de Deus Eu recebo todo dia Foto de criança tatuada no meu Instagram E gente desesperada Falando, Salles Você precisa fazer alguma coisa Porque as crianças estão fazendo tatuagem Você tem um canal de tatuagem Você é a influência delas Eu sou a influência de nada, minha tia Agora é só um minuto que eu preciso consertar o microfone Eu estraguei E eu preciso comprar outro A cada três dias eu compro cinco microfones A cada cinco microfones eu compro três dias E aí eu resolvi trazer esse vídeo lindo, maravilhoso Que inclusive o gajinho se parou pra mim Que é o seguinte Presta bem atenção Como vocês podem ver Esse incrível anjo na terra Maravilhoso Tatuador lindo, monstro Calma aí que eu vou ler Que eu não sou obrigado a decorar O que ele fez Mas ele fez coisas muito bonitas Eu vou ler pra você aqui Esse lindo teve a brilhante ideia De tatuar crianças Tatuar? Crianças Tatuar Crianças que estão em tratamento No hospital infantil De algum lugar Usando tinta de spray personalizada Pra que ele se sentisse mais confiante Se distraísse ao longo dessa vida difícil Que eles já estão levando Eu não preciso explicar, né? São crianças no hospital, meu Deus do céu Preciso falar mais alguma coisa? Você comeu criança quando era bosta? E aí esse anjo maravilhoso aí, ó Pintudo Ele vai nos hospitais E faz tatuagem fake nas crianças Pra elas se sentirem em autoestima Porque pensa bem, mano Essas crianças que já estão hospital... Hospital... Hospitaladas? Os... Os... Pintaladas Do analfabetismo Ela já tem uma vida muito sofrida Muito difícil Imagina você ver filmes, séries Dornal Canal Salles Você vê tatuagem pra tudo quanto é lado E elas são crianças Não podem fazer tatuagem E aí esse cara teve essa ideia Percorrer hospitais Fazendo essa arte linda e maravilhosa Crianças especiais Como esse lindão Que tá sendo tatuado E ele, ó Tá na postura, irmão Tá suportando Cara, tá ficando muito lindo, velho Na moral, tá muito bonito Inclusive, olha a reação... Mano, olha a carinha dele de felicidade Olha que incrível que ficou a arte E mano, isso com certeza vai mudar a vida dele Vai mudar esse dia Esse dia vai ser inesquecível E é muito lindo E presta bem atenção Que a história não acabou Benjamin Lawyer Postou isso em seu Facebook A foto tatuando essas crianças E disse Se chegasse a 50 curtidas Ele ia percorrer muito mais hospitais Fazendo isso pelas crianças E escutem A publicação Ele queria 50 likes Chegou a mais de 500 mil Meio milhão de likes E mais de 250 mil compartilhamentos Então, a galera dos Estados Unidos Se mobilizou E olha isso Tem criança pra tudo quanto é lado Tatuada, mano E galera, presta bem atenção Esse vídeo que eu montei hoje É porque eu recebo muitas pessoas Querendo um posicionamento meu Falando sério Sobre crianças tatuadas Primeiro Que se você quer uma opinião séria minha Nesse canal aqui Aí você já comeu o cocô No café da manhã, né? Vamos convenhar aqui Que você entra aqui Pra ter um derrame No... 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 É pra sair daqui É normal De quarto Que na maioria das vezes Que vocês vão ver Crianças tatuadas São fake Ou são crianças da Índia Lá da... Cruz Islândia Que são tatuadas E lá pode Não é proibida A galera tatua no... No... Na rua Eu já gravei vídeos assim Se vocês quiserem Que eu grave mais vídeos assim Eu vou trazer aqui pra vocês Que mostra É um bagulho bizarro Mas é bom ver Que é um choque de cultura Que bagulho é doido Então, resumindo Não tem criança nenhuma tatuada São apenas desenhos artísticos Que o Lloyd fez Pra poder alegrar o povo Trazer alegria e amor Pra essas crianças E de preconceito pro mundo Então, primeiro Temos esse delicinha Que ele simplesmente resolveu Ai, vou tatuar o corpo inteiro Meteu a tatu Pica Com caveirão Rosa Cruz Malu que é brabo, irmão Zica Jogador de free fire Diamante Não mexe com ele Senão ninguém mais anda com você no recreio Olha aí Esse Jair já é diferenciado Meteu uma rosa no pescoço Já diferenciou Diferenciou Quebrou o patrão masculino ali, ó Puf Rosa no pescoço Ficou bonitinho Também tem uma pintinha aqui Não me dá ideia Que eu gostei Dessa pintinha de Melanie Moore Vou ficar linda Olha a carinha dele, mano Olha Olha esse sorriso De meter Não é bom falar criança Essa carinha E meter na mesma frase Fica bom Olha o sorriso Dessa criança De fazer Uma tatuagem Fake Do seu Vilão Herói Vilão Preferido Meu Deus Prende esse gar... Mete o quartão Ah, mano Olha que lindinha, mano Olha que gostosinho Que ficou o desenho Não, Sáraes Não usa gostosinho Criança nas frases Só Dessa hora a dislexia Ó Tem atestado de dislexia Não fica Zoando não Mas na moral Que olha E eu já fiz isso Tinha muitas vezes Que pai e mãe Iam no estúdio Pra poder fazer tatuagem E a criança ia acompanhada Claro, né Porque o pai e mãe Tá no estúdio A criança vai ficar onde? No lolzinho, cara E aí no final da tatuagem Eu dava uma rabiscada Fazia um desenhozinho assim Ficava top O braço derretia Porque era uma tinta proibida Mas graças a Deus Estava tudo bem Ah, temos mais uma princesinha Mano, olha que linda Com azul também Com borboletinhas Mas nessa daqui O tatuador não é um migué, hein Vou te falar um negócio Se você tem uma tatuagem No braço inteiro E tá cheio de fundo O tatuador meteu aqui 10 quilos de nuvem Já sabe que ele tá te rolando Podia ter metido outros desenhos Tá te passando a pena Vê isso aí que não é bom Mais uma Só que essa daí Tu já não mexe Que ela é do Getter, irmão Ela meteu uma tatu na cara Imagina Aquelas senhorinhas De 70 anos Indo no mercado Comprar remédio pra artrite Ver um negócio desse Com aquela Ah, meu filho Coração chega pra palpitar Aqui, ó Pela goela Não aguenta A bolsinha aqui, ó No lateral Enche de xixi Não tem como Ela não consegue raciocinar Que o bagulho pode ser feito É muita tecnologia, entendeu? Então isso aí A criança que já faz Já vira de ladinho Pra senhora não ver, entendeu? Vamos respeitar a terceira idade, irmão Isso não dá pra tomar gosto Já foi, ó Já foi Na próxima tá a galera toda tatuada É o pessoal do bonde E... Lourdes Eu sei que a senhora mandou isso no Instagram Não tô brigando com a senhora Mas vê Vê essas coisas assim na internet, entendeu? Você vê uma foto assim na internet Você pensa assim Ah, será que é fake Ou será que é mentira? Entendeu? Você vê um negócio na internet assim Ah, será que isso é montagem Ou tá de sacanagem? Você nunca... Entendeu? Pergunta primeiro, irmão E por último essa foto Desse bendito menininho Que eu já falei mil vezes Para de mandar foto Desse... Cara, esse garoto deve ser adulto já Não é possível Manda um salve aqui, velho Que eu não aguento mais Tudo que eu recebo no meu Instagram É foto tua Parece que é uma promessa Que alguém fez Não sei a morte Todo dia que eu entro no Instagram Tem a tua foto lá Já sei que... Não é, gente Tá? É mentira E claro, né? Só pra você entender Que eu acho que eu não falei nesse vídeo Às vezes eu deixei passar assim Caso você tenha um sonho De se tornar um tatuador Mesmo sem saber nada Só não pode tatuar criança, né? Você acessa lá Custatu.com.br Vai fazer parte do maior time de brasileiros De tatuadores do mundo Estamos rumo aos 2 mil alunos E não tatuam as crianças Porque você pensa bem assim Não é nem questão de ético Ah, criança... Não, relaxa Eu sou com estômago Tô com o seguinte Vem aqui, ó Chega perto Se a galera tatuar as crianças Quando as crianças ficarem adulto Não tem adulto pra tatuar Porque já são as crianças tatuadas Aí acabou Acabou tatuagem, entendeu? E criança já é pequenininha, entendeu? Não tem espaço pra tatuar A gente acaba cobrando menos Não tatua a criança Porque quando for adulto, entendeu? Agora se for tatuar Tu vai lá pra aí Tchau